A gente fala muito sobre motivar, mas pouco sobre automotivar-se. O que é automotivação? Automotivação é uma blindagem. Eu acho que as pessoas automotivadas, aquelas que tiram a motivação de dentro, elas estão blindadas contra qualquer coisa que possa acontecer. Para mim, a coisa mais importante que você pode ter na sua vida é essa coisinha chamada automotivação. Porque dinheiro vai, dinheiro volta, porque felicidade vem e volta, porque sucesso vem e volta. Mas quando você é automotivado, pode acontecer o que for que você tem a capacidade de tirar energias de dentro. Então, esse primeiro item, eu vou falar sobre automotivação. E como é que você faz para se automotivar? Porque eu sei que tem dias maravilhosos, como hoje, por exemplo, você está vendo um vídeo diferente, você está aí na frente do seu computador. Talvez seja um dia legal, ou talvez não. E aquele dia que você acorda com o pé esquerdo? E aquele dia que você está triste, que você perde uma oportunidade de trabalho? E aquele dia que você perde uma oportunidade, às vezes, pessoal? E às vezes, você não tem ninguém do seu lado? Como é que você faz para se automotivar? Eu vou te falar a minha estratégia. Como eu me automotivo, todos os dias. A grande sacada é você entender que não existe o real, mas existe o percebido. Olha que interessante isso. Realidade versus percepção. A realidade pode ser a mesma aqui. Só que eu estou vendo de uma forma, ele está vendo de outra forma, ela está vendo de uma forma completamente diferente. Então, o que equivale? O real ou o percebido? Com certeza é o percebido. Presta atenção nesse caso. O rapaz vai para casa, toma um café, o filho vem dar um abraço nele e o café cai na roupa dele. Aí ele fica bravo demais. Nossa, ele bate na mesa, ele briga com o filho, ele briga com a mulher, ele vai trabalhar depois bravo por causa do café que caiu na roupa. Já o outro, mesma coisa. Está tomando um cafezinho, o café cai na roupa e ele fala, o filho, cuidado, isso pode te queimar, está tudo bem, não aconteceu nada. Então, está bom. Ele vai para o quarto e troca de roupa. Olha que interessante isso. O único fato, o café caiu na roupa, só que duas visões completamente diferentes. Esta é uma prova simples, mas uma prova que o importante não é o que acontece, mas como você enxerga o que acontece. Tudo está na sua percepção do fato e não no fato em si. Porque coisas podem acontecer com a gente, a gente não está blindado de tudo. A gente pode perder uma pessoa na família, a gente pode perder um emprego, a gente pode perder uma oportunidade, sei lá, financeira, o nosso carro pode ser roubado, a gente pode... isso não está nas nossas mãos, acontece. Mas como a gente vai perceber isso, isso sim está nas nossas mãos. Por isso que eu acho que motivação, automotivação, é uma questão de percepção. Como que você percebe as coisas? Tudo o que acontece com a gente, a gente pode ter dois olhares completamente diferentes. Agora, é fácil de falar. Será que é fácil de executar também? Às vezes não. Porque às vezes o probleminha é desse tamanhinho, né? Por exemplo, riscaram o meu carro, mas eu coloco uma lupa, eu coloco uma lente da percepção lá e fico vendo só aquilo, e coloco minha energia para aquilo, e falo para todo mundo daquilo, e fico bravo. Quando você vai ver, o teu dia acabou, você está a pé da vida, você está estressado por causa de um risco no seu carro, ou por causa de perder um emprego, ou por causa de tantas coisas. Então, a sacada da automotivação é você mudar o seu ponto de vista, é você mudar a sua percepção. Sabe um jeito muito fácil de fazer isso? Através da gratidão. Todas as noites, antes de dormir, feche seus olhos, e se você acredita em Deus, agradeça a Deus. Se você acredita em uma força superior, acredita, agradeça a esta força. Se você acredita em uma energia, agradeça. Se você não acredita em nada, agradeça por você, para você mesmo, agradeça. Porque toda vez que a gente agradece, eu todas as noites, eu faço uma oração e digo Deus, muito obrigado pelo dia lindo que foi hoje, obrigado pela saúde que eu tenho, obrigado por ter uma cama quentinha para poder dormir. Quando você agradece, acontece uma magia muito grande. Qual que é essa mágica? Você fica acordado, você fica acordada, você fica desperto para as coisas boas que estão do seu lado. E é muito doido isso. Porque você fala, caramba, eu agradeci pela vida, agradeci por poder enxergar, por poder andar, por poder respirar. Eu agradeci pela minha família, agradeci pela casinha que eu tenho, agradeci pelas coisas que eu consegui conquistar. Será que essas coisas que aconteceram comigo, o carro arriscado, o emprego que eu perdi, será que isso é tão importante? Olha, é importante, mas eu tenho tantas coisas lindas do meu lado, que eu tenho forças, eu tenho garra para reconquistar tudo isso que eu perdi. Então lembre-se, o primeiro item é automotivação. E automotivação você constrói, automotivação você desperta, automotivação você ganha. Quando você muda a sua percepção, e as coisas pequenas, você fala, realmente, são coisas pequenas. Eu perdi emprego? Perdi. Só que daqui a duas semanas, eu vou ter um novo. Porque eu tenho garra para isso, porque eu tenho pernas, porque eu vejo, porque eu respiro. Essa é a sacada. Não é tampar os olhos para as coisas que acontecem, não é isso. Mas é mudar a percepção, e colocar as coisas pequenas no seu devido lugar. E dizer, ok, aconteceu comigo, não dá para mudar, não dá para voltar atrás. Mas eu posso mudar a forma que eu percebo isso. É olhar com outros olhos. Esse é o item número um, que é o item da automotivação. Mude sua percepção e mude a sua realidade. Agora, a gente vai para o checklist. Vou dar um exercício para você. Vamos lá? O exercício é simples, já falei sobre ele. É todos os dias, antes de dormir, você fechar seus olhos, você agradecer. E ao despertar, você agradecer. E nos momentos complicados da sua vida, você agradecer pelo que você tem. Eu tenho certeza que você tem muito. Mesmo que você ache que você não tem nada, que você tem pouco, eu tenho certeza que você tem muito. Porque se no mínimo você me assiste agora, você tem uma coisa chamada vida. E não existe no mundo coisa maior e mais importante do que a nossa vida. Então, o primeiro exercício é esse. O nosso checklist. Agradeça pela vida que você tem. De manhã, à tarde e à noite. Agradeça pela vida que você tem. 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 Legenda por Sônia Ruberti